E aí meu querido, tudo bem com você? Se você tá aqui no canal pra fazer mais um bestiário, você tá no canal certo, né não? Então vamos lá pra mais um vídeo de bestiários, tá bom? Lá você vai encontrar o Pirate Ghost, tá? Tem que matar 500 e dar 15 pontos de bestiário, tem que ser no rápido respaldo, tá bom? E também a gente vai encontrar o Pirate Skeleton, que tem que matar 500 e dar 15 pontos de bestiário também, beleza? A gente tem que vir aqui, falar hi, pegue lag, aqui a gente vai falar hi Nargor, yes, e pronto. Tem que ter uma questzinha aqui, eu vou deixar o link aí pra você nos comentários, ok? Bom, basicamente é aqui que a gente vai matar, ok? Você vai descer aqui, vai ficar aqui, ó E aqui você vai matar eles E aí é só isso, você vai ficar só nessa sala, aí você sobe aqui e mata esses daqui de cima, beleza? E vai ter dado o tempo pra você, vai ter dado já o tempo pra eles nascerem, tá bom? É bem simples esse vídeo, não tem muito o que falar, tá? Se você acha que a arma não tá tendo, não tá dando conta, você pode andar um pouquinho pra cá Você vai encontrar outros Pirate Ghost também, tá? Porém, cara, é bem pouco, é melhor você ficar só naquela região lá, tá vendo? Só naquela região lá vai ser melhor pra você, tá? Mas caso, tá vendo, ó, não tem, não tem, ó Tem aqui, ó É muito longe, entendeu? Então pode ficar lá, que no rápido respawn vai te sustentar a cave lá, beleza? Então é isso, não adianta vir aqui em respawn comum que não vai valer a pena, tá bom? O negócio é vir no rápido respawn Então é isso aí, galera Agradeço você aí por assistir o vídeo Tamo junto, valeu, é nóis Deixa seu like Se inscreve no canal se você não for inscrito Um grande abraço, valeu Fui! Tchau 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 Tchau